O presidente eleito da Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, Amit Adalmatim, promete internacionalizar a recém-criada agrimeção de jornalistas desportivos. Por efeito, o primeiro passo será estabelecer parcerias com os países falantes do português. Tornar a nossa marca conhecida a nível nacional e internacional. Vamos acionar. Eu já dizia durante a campanha eleitoral que nós temos parceiros angolanos que têm sido bastante proativos nesta nossa empreitada. Eles têm nos puxado bastante e vamos aproveitar esta possibilidade da Angola poder nos puxar também para os corredores da Associação de Imprensa Desportiva Africana, porque ela tem a vice-presidência desta associação. E vamos também olhar para a Associação dos Coronistas Desportivos Brasileiros, que é uma associação também de imprensa desportiva. Existem alguns contactos, então vamos acionar esses contactos, assim como os contactos que existem através da CNIDE, que é a Associação de Jornalistas Desportivos de Portugal. Para os escribas, a MIDE é uma oportunidade para os jornalistas associados a previssoarem seus conhecimentos na área do jornalismo desportivo. A formação de alguns jornalistas, que é, quanto a mim, o nosso calcanhar daqueles, também é preciso disciplinar a classe, reconheçam exatamente as atividades que estão a cobrir. A ideia e os primeiros passos para a criação de uma associação de jornalistas desportivos foram dados há quase duas décadas. Estou feliz porque fiquei com o processo durante 20 anos e houve muitos adiamentos. Houve muitos adiamentos. Alguns colegas morreram, outros saíram, deixaram de ser jornalistas desportivos, mas o processo não morreu. Por isso estou feliz, estou a sair daqui muito satisfeito. Comissão cumprida. Oficializada em junho de 2018, a MIDE só teve a primeira direção um ano mais tarde. Castro Jorge, da Comissão Estelador, explica os motivos. Tivemos vontade de desistir porque não conseguíamos ter o carinho e o apoio dos colegas, mas o fato de termos integrado no nosso grupo de trabalhos de uma pessoa mais velha, que é o Artur Manjete, que foi uma pessoa fundamental e foi trabalhando em equipa que nós conseguimos materializar o objetivo que hoje, felizmente, entregamos aos jornalistas desportivos moçambicanos. Mas é um projeto para o povo moçambicano a criação desta associação e a expectativa agora é ver esta criança caminhar pelos seus próprios pés. O mandato na MIDE é de três anos.